Na Alemanha, Angela Merkel sublinhou a necessidade de se respeitar os valores comuns, enquanto a emoção associada às agressões sexuais de Ano Novo em Colónia e atribuídas a norte africanos, aquece o debate da integração. A polícia afirma ter identificado 16 suspeitos, alguns com autorização temporária de asilo e registrou 121 queixas de mulheres sexualmente molestadas na noite de 31 de dezembro, frente à Catedral de Colónia. Num contexto socialmente delicado para as forças do governo, a extrema-direita pressiona a chanceler a reagir. Angela Merkel promete dar muita atenção à questão da expulsão de refugiados comprovadamente envolvidos em crimes no país, a fim de servir de exemplo àqueles que não estão dispostos a seguir a legislação. Precisamente há um mês do célebre Carnaval de Colónia, os responsáveis da Junta de Turismo questionam-se. A situação é definitivamente muito tensa à luz das reações em todo o mundo, não apenas nos meios de comunicação, mas também de pessoas que haviam planeado ou ainda estão a planear uma viagem à Colónia para o Carnaval, estão agora a reconsiderar. Este fenómeno de ataque coletivo foi também registrado em Zurique, na Suíça, Viena, na Áustria e Helsínquia, na Finlândia, onde dezenas de mulheres apresentaram queixa por agressão sexual.